Vamos lá pessoal, o vídeo de hoje é bastante sério e bastante importante Então meu parça, já chega chegando Já chega deixando o like no vídeo Agora, já deixa o like porque senão tu vai esquecer E se você for novo aqui no canal, se inscreve aqui embaixo Pra tu receber todos os próximos vídeos que eu postar Dessa forma tu vai receber todos Então isso é muito importante Então se inscreve no canal e deixa o like, fechado? Sai ontem no jogo, que tudo indica ser a penúltima atualização Da nossa atual temporada aqui no Fortnite Essa temporada tá prevista pra acabar dia 4 de junho E ontem já foram vazados os 3 primeiros teasers Da próxima temporada A temporada 3, que tá pra vir daqui um mês mais ou menos Como eu já falei pra vocês no vídeo de ontem Eu já tenho informações muito importantes Pra passar pra vocês a respeito da nova temporada Só que eu decidi esperar um pouco Pra trazer esse conteúdo aqui pro canal Eu já sabia disso faz uns dias Mas eu preferi esperar um pouco Até eu ter certeza absoluta de tudo isso que eu tô falando Até porque eu não gosto de ficar trazendo um monte de papo furado aqui pro canal Eu não gosto de trazer um monte de informação errada Que eu sei que não vai acontecer Então tudo que eu trago aqui pro canal São coisas que eu realmente acredito E são coisas que principalmente fazem muito sentido Então vem comigo que hoje eu tenho muita coisa importante Pra mostrar pra vocês Agora sem enrolação Vamos pro que interessa Que é o tema do vídeo O grandioso vazamento da nova temporada do Fortnite Todas as informações que eu vou passar aqui pra vocês hoje Foram vazadas pelo youtuber Tabor Hill Ele é um canal gringo Que posta conteúdo em inglês Se você tiver interesse Eu vou deixar o link do canal dele aqui na descrição do vídeo, beleza? Mas basicamente você precisa falar inglês Caso contrário você não vai entender nada Então hoje eu vou trazer pra vocês um resumão Do conteúdo que esse cara trouxe lá no canal dele Mas os créditos vão todos pra esse Tabor Hill Fechado? Vamos lá, primeira coisa Quem que é esse cara? Quem que é esse Tabor Hill? E por que esse cara tem tanta credibilidade no que ele tá falando? Esse youtuber lá no início da temporada 10 Na temporada X do Fortnite Ele postou um vídeo lá no canal dele Avisando pra gente que no final da temporada Ia rolar um evento ao vivo Onde aconteceria um buraco negro Que fecharia os servidores do Fortnite por alguns dias E por conta desse buraco negro Um novo mapa surgiria no jogo nessa nova temporada E além disso ele também comentou Que nessa nova temporada A mecânica de pesca seria implementada no jogo Naquela época isso tudo parecia uma grandiosa maluquice Isso não fazia o menor sentido Até porque como eu falei pra vocês A gente ainda tava no início da temporada 10 E nenhuma dessas informações que ele passou pra gente Estavam dentro dos arquivos do jogo E justamente por isso Todo mundo imaginou que era uma grande, grande mentira E que tudo isso era apenas uma invenção dele Daí tu me pergunta PaulFlex, como que esse Tabor Hill Esse youtuber Conseguiu essas informações antes da hora Antes delas aparecerem nos arquivos do jogo? Mano, olha que bizarro, véi Isso aqui é muito doido De acordo com ele Uma pessoa misteriosa Entrou em contato com ele Através do e-mail E passou todas as informações Completamente certas Do que aconteceria no jogo no futuro Mano, basicamente Um cara mandou e-mail pra ele Falando Ei meu parça É, daqui a alguns dias Isso, 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 isso Vai acontecer no jogo E tudo o que ele falou Tava 100% certo Eu sei que isso parece Uma maluquice gigantesca Mas isso de fato aconteceu E justamente por isso Esse cara criou uma reputação Esse cara tem muita credibilidade No que ele tá falando E ele não costuma postar clickbait no canal dele Tudo o que ele fala no canal dele Ele possui algum fundamento E de certa forma Acontece no jogo de verdade Beleza? E agora no dia 27 de abril Semana passada Alguns dias atrás Esse youtuber apareceu novamente Postando um vídeo Falando sobre vazamentos Na próxima temporada do jogo A terceira temporada Do capítulo 2 do Fortnite De acordo com ele Essa mesma pessoa Que entrou em contato com ele Lá na temporada 10 do Fortnite Entrou em contato novamente Passando mais informações A respeito do que Que tá pra chegar no jogo Pro futuro Pra falar errado pra vocês Eu acho todo esse papo De pessoa misteriosa Meio esquisita, tá? Eu acho meio estranho Isso que ele tá falando Mas as informações Que ele fala Realmente acontecem Então esse cara Tem muita credibilidade Pelo que parece Pelo que tá dando a entender aqui Essa pessoa misteriosa Deve ser um funcionário Da Epic Games Ou algum amigo De algum funcionário Da Epic Games E essa pessoa Conseguiu acesso A essas informações Antes da hora Ela decidiu Meter o louco E vazava todo mundo É isso que aconteceu É a única explicação Possível pra isso Essa pessoa Obrigatoriamente Precisa ter algum contato Com algum funcionário Da Epic Games Já que nenhuma Dessas informações Que ele tá falando Está nesse momento Dentro dos arquivos do jogo Fechado? Aí velho Já segura o coração Porque o que eu vou te falar agora É extremamente absurdo Só de pensar nisso Eu já fico nervoso Porque é realmente Coisa de louco Tá? Então se você ainda Não deu like no vídeo Já deixa o like aqui agora E se você é novo aqui no canal Se inscreve aqui embaixo Pra você receber todos Os próximos vídeos que eu postar O que eu vou te falar agora É realmente Extremamente importante Então presta muita atenção agora Nesse vídeo mais recente Que o Tabo Hill postou no canal dele No dia 27 de abril Ele comentou que um novo mapa Estava prestes a chegar no jogo Só que esse mapa Seria completamente diferente Do que a gente tava acostumado Ele não sabia explicar Exatamente o que que era Esse mapa Mas ele falou que teriam vários minigames Espalhados por ele Como por exemplo Corrida de barco Corrida de asa delta E parkour Por exemplo E ele claramente Tava se referindo ao modo Party Royale Chegou no jogo ontem Na última atualização Só que agora Aqui vem o porém velho Como que ele sabia Que o modo Party Royale Ia chegar no jogo Sendo que a atualização Chegou ontem E esse vídeo dele Foi postado no dia 27 de abril Nesse dia A atualização ainda não tinha chegado no jogo Isso significa Que o modo Party Royale Ainda não estava Nos arquivos do Fortnite Então ele realmente Soube disso antes da hora E ele também comentou Que várias cabines telefônicas azuis Seriam espalhadas pelo mapa E com essa cabine Você poderia mudar Sua skin do jogo No meio da partida Tu poderia entrar nela E mudar sua skin Ele não soube dizer direito Como que isso seria aplicado Se isso chegaria no modo Party Royale Ou em um modo diferente E adivinha só Isso também chegou agora No modo Party Royale Mano O vídeo dele mal começou E ele já acertou um monte de coisa De fato A gente teve uma ilha nova no jogo Que é o modo Party Royale E nesse modo Apareceram justamente As cabines telefônicas azuis Onde você pode mudar sua skin No meio do jogo Ele estava certo Tá? Ele realmente estava certo E isso faz com que ele tenha Ainda mais credibilidade Do que ele vai falar agora De acordo com ele Como eu já havia falado pra vocês O mapa antigo Não vai voltar pro Fortnite Isso não faz o menor sentido Que você pode tirar da sua cabeça Tá? Isso não vai acontecer O mapa antigo não vai voltar E o que vai acontecer Como sempre acontece É que a gente vai ter Leves modificações no mapa Algumas regiões do mapa Serão modificadas E de acordo com ele Mano Olha que doideira Várias partes do novo mapa do Party Night Serão inundadas Exatamente O tema da próxima temporada Vai ter alguma relação Com água e o mundo aquático E ele falou no vídeo Já que várias regiões vão ser inundadas Um novo veículo vai ser implementado no jogo E esse veículo vai ser basicamente um tubarão Exatamente Um tubarão no Fortnite Ele não sabe explicar exatamente Como que esse tubarão vai funcionar Mas de alguma forma Esse tubarão vai ter alguma relação Com a forma que a gente vai poder andar no mapa Já que várias partes vão estar inundadas pela água Mano Eu sei que isso parece uma maluquice gigantesca E que isso não faz o menor sentido Mano Imagina poder montar um tubarão Você é maluquice Eu concordo contigo Mas agora olha que curioso Como eu falei pra vocês Ontem foram vazados Os três primeiros teasers Da terceira temporada do jogo Que vai vir daqui a um mês E nesses teasers A gente tem a imagem De um miausco Com uma boia de natação Uma casa flutuando na água Também com uma boia E a imagem de uma banana Nadando Sendo observada por um tubarão Mano Tudo que ele falou Tá sendo 100% confirmado Essas imagens Basicamente confirmam Toda a teoria Todo esse vazamento Que ele tá falando até agora Esses teasers Claramente tem relação com a água E eles são verdadeiros Já que eles estavam Nos arquivos do jogo E ainda mais A gente tem o bendito do tubarão Até o bendito do tubarão Que ele falou tá no teaser Eu tô realmente chocado velho Eu tô realmente chocado Eu acho que tudo isso É coincidência demais Pra ser verdade Não é possível Que esse cara tá inventando tudo isso E as coisas Por incrível que pareça Tão acontecendo Isso com certeza Não é uma coincidência Esse cara tá realmente Sabendo demais pro meu gosto Eu não vou falar aqui com vocês Muito sobre skins Porque sinceramente Eu não ligo muito pra isso Mas de acordo com ele No novo passe de batalha A gente vai ter a versão feminina Da skin do cavaleiro negro Aquela skin super rara Que apareceu no passe de batalha Há muito tempo atrás Mano cá entre nós Isso ia ser legal pra caramba O cavaleiro negro É uma skin incrível E eu realmente adorava Uma versão feminina dele no jogo Vamos torcer Pra que isso de fato aconteça E agora Vamos pra maior bomba de todas Na real Tem tanta bomba nesse vídeo Que eu nem sei dizer Qual a informação é a mais importante Mano O que eu vou falar agora É realmente bizarro De acordo com o Tabor Rio Esse informante secreto Falou pra ele Que a skin do Deadpool Foi um sucesso tão grande no jogo Que no próximo passe de batalha A skin secreta da vez Vai ser a skin do Aquaman Exatamente O Aquaman vai estar no Fortnite Cá entre nós Isso faz todo sentido Já que o tema da temporada Até agora Supostamente vai ser de água Então vai estar no sentido O Epic Games Querer colocar agora O Aquaman Que é um herói da DC Comics Que já fez parceria no passado com eles No passe de batalha O Deadpool com certeza Foi um sucesso gigantesco E eles com certeza Vão querer reproduzir a dose Mano Eu tô torcendo muito Pra isso ser verdade Por favor Epic Games Que isso tudo aconteça Eu tô muito animado E até agora Que entre nós Tudo que ele tá falando Faz muito sentido E eu jamais trairia pro canal Algo que eu realmente não acreditasse Tem tanta informação que eu tenho aqui Que eu até me perco Eu fiz um bloquinho aqui Pra não me perder Mas é muita coisa velho É até difícil Ele também comentou no vídeo Algo que todo mundo já imaginava De acordo com esse cara secreto Que passou as informações pra ele No final da temporada O time Sombra Vai vencer o time Spectro A equipe Sombra Vai levar a vitória pra casa Entre nós A gente já imaginava Que isso ia acontecer Porque a equipe Sombra Já vem vencendo Praticamente todas as batalhas Contra a equipe Spectro Beleza? Ele comentou que na próxima temporada Do jogo A agência que até então Era da equipe Spectro Vai virar da equipe Sombra E novamente A gente já imaginava Que isso ia acontecer Isso não é nenhuma novidade Só que ele não soube Confirmar pra gente Se os bots e as armas míticas Existe a possibilidade De pelo menos o Midas Continuar ali no Fortnite Tá? Eu acho que isso pode Muito bem acontecer Já os outros bots Como a Sky e o Miausculo Eu realmente não sei Mano, vocês tem noção Que se de fato Isso tudo for verdade Esse vai ser com certeza O maior vazamento Já feito na história do Fortnite Porque o cara falou muita coisa Não é um vazamentozinho Ele basicamente Falou tudo que vai ter Na próxima temporada do jogo Basicamente deve ter mais coisa Mas calma lá Que eu ainda tenho mais coisa Pra falar pra vocês Como vocês sabem Nessa temporada do jogo A gente tem a opção De customizar uma skin Do passe de batalha E essa skin é a Maya A gente tem a opção De montar ela exatamente Da forma como a gente quiser E pelo que parece Nessa próxima temporada do jogo A gente vai ter a opção De customizar uma asa delta Exatamente A gente vai receber um guarda-chuva E da mesma forma Como aconteceu com a Maya A gente vai poder customizar ele Do nosso jeito Do jeitinho que a gente quiser Isso ia ser bem legal E eu realmente acredito Que isso faz todo sentido Você pode ter certeza Que nas próximas temporadas A Epic Games vai vestir cada vez mais Nessa parada de poder customizar O seu próprio personagem Isso é realmente algo muito irado E traz um baita diferencial pro jogo Então novamente Isso faz todo sentido Pô meu parça Agora presta muita atenção No que eu vou falar Porque isso é absurdamente importante Eu sei que eu já falei isso Trocentas mil vezes nesse vídeo Mas isso aqui que eu vou falar agora É realmente coisa de louco Tá De acordo com o Tabor Hill Na próxima temporada do Fortnite Danos elementais serão inseridos no jogo Como assim Flakes? Não entendi O que é um dano elemental? Pelo que parece Você vai ter a opção Por exemplo De tacar fogo numa casa Ou tacar fogo numa construção Do seu adversário Feita por madeira Esse fogo vai começar a se espalhar Vai destruir a construção E vai dar dano Nos jogadores que tiverem dentro dela Mano É basicamente como funciona no Minecraft Se você taca fogo numa casa No Minecraft O fogo vai se espalhando E vai queimando tudo E de acordo com ele Pra isso acontecer Uma nova arma de fogo Vai ser implementada no Fortnite Mano Esse último vazamento É coisa de louco Se de fato Epic Games Colocada no elemental no Fortnite O nível do jogo Vai subir pra caramba Isso é muito sinistro Mano Eu tô realmente muito Mas muito animado Pra terceira temporada do Fortnite Os vazamentos foram esses Eu sei que foi muita coisa Eu espero que tudo tenha feito sentido Na cabeça de vocês Se você é novo no canal Se inscreve aqui embaixo Não se esquece Se inscreve aqui Deixa o like no vídeo Deixa o like Eu tô realmente esperando o teu like E fique esperto Que assim eu souber mais informações sobre isso Que eu trago pra vocês aqui no canal Fechado? Valeu pessoal Tamo junto Abraço do Flakes É nóis Tchau, tchau Tchau, tchau